Vamos falar de crimes contra a vida, né? Em Jerucaldas, um homem de 51 anos, ele foi morto com aproximadamente 10 tiros nas costas ao sair de casa para ir à igreja com o filho, um adolescente de 15 anos. O crime aconteceu no bairro Mafron, e segundo o relato do filho da vítima aos policiais, ele e o pai saíram de casa para ir à igreja quando foram surpreendidos por um homem capuzado que saiu de um matagal e começou a atirar contra eles. O jovem ainda falou que o suspeito usava uma pistola com o carregador alongado e que os disparos foram em modo rajada. O corpo foi levado para o IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Que coisa, hein, gente? Esse engenheiro Caldas... É, violência, ela não tem mais questão de fronteira, né? Como é que pode? Agora a polícia tem que investigar, né? Tentar localizar, saber quem é. Essa é a vítima, né? E saber depois a motivação, né? Indo para a igreja com o filho aí. Nossa, Deus.